Você vai conhecer agora o aposentado que aos 81 anos de idade faz questão de votar, mas que tem receio de não conseguir por causa das impressões digitais. Quem não estiver na cidade onde vota no dia da eleição tem um dever, justificar a ausência. Caso contrário, pode pagar uma multa e ainda ter o título de eleitor cancelado. Uma dor de cabeça, né, levando-se em conta que o cidadão hoje precisa desse documento em muitas situações que envolvam o poder público. Mas há uma chance para quem não consegue votar. Regularizar a situação no cartório eleitoral depois da eleição. Basta pagar uma multa por turno de eleição no valor de R$ 3,50. Mas quem está fora do domicílio eleitoral também pode exercer o direito de ajudar a escolher os governantes. É o chamado voto em trânsito. Voto em trânsito, repito, é só para presidente da república. Não é para senador, não é para deputado. Só para presidente. Aquela pessoa que deseja votar em trânsito, porque não está longe do seu domicílio eleitoral no dia da eleição, ela previamente faz um cadastro na justiça eleitoral, ela informa que estará em trânsito no dia da eleição e aí então é designada uma sessão e uma urna específica para que ela possa votar na cidade. O voto obrigatório está previsto na lei desde 1932 e a norma foi mantida no artigo 14 da Constituição Federal. Mas a cada eleição uma nova discussão ganha corpo. Deveria mesmo o Estado obrigar a população a ir às urnas? Países como Venezuela, Chile, Áustria aboliram o voto compulsório. Isso funcionaria no Brasil? Uma pesquisa recente que ouviu 4 mil internautas mostrou que se o voto fosse facultativo no Brasil, 58% deles iriam às urnas escolher os representantes dos poderes legislativo e executivo. Seu João não tem dúvida e nem se exime da responsabilidade como cidadão. Ele tem 81 anos e pela lei nem precisaria mais exercer o direito e dever do voto, mas faz questão de se manter ativo. Gosta de pensar que vivencia o processo democrático. Sempre trabalhei, sempre sentia a responsabilidade e a necessidade de exercer a minha cidadania. Nunca falei. Não falei nenhuma eleição. Quem não expõe os seus desejos, os seus sentimentos, as suas dificuldades perante o órgão competente, ele está deixando de exercer a cidadania. Seu João está pronto para cumprir o dever cidadão no dia 5 de outubro deste ano. Aqui está o título, direitinho, bonitinho, com a minha assinatura. Pessoas que pela lei já não precisam cumprir essa obrigação, elas mantêm o seu direito. E vão, ficam nas filas, votam, discutem, acompanham os debates na televisão, ouvem no rádio, eventualmente participam na comunidade. Esse é o verdadeiro cidadão do ponto de vista político. Ele não precisa cumprir uma obrigação, mas ele exerce o seu direito de voto. E há outro caso interessante também, eventualmente pessoas presas, mas em situação provisória, exigem o seu direito de votar também. E o Estado é obrigado a dar a eles a condição de votar, porque eles ainda mantêm os seus direitos civis. Na realidade, os presos provisórios, ou seja, aqueles presos que não têm uma sentença condenatória transitada em jogada, eles não têm ainda o seu direito político suspenso. Então, eles têm o direito de votar. Em 2010, o Tribunal Superior Eleitoral regulou essa votação dos presos provisórios e dos maiores de 16, menores de 18 internados. Entretanto, nós verificamos que as características do país são muito diferentes. E este ano, então, resolveu-se deixar a cargo dos tribunais regionais eleitorais a regular essa matéria. O dia de votação é uma oportunidade para que mais de 300 mil brasileiros conheçam ou vivenciem de perto como funciona o andamento de uma eleição. É que, além de votar, eles são chamados a trabalhar durante o processo. Foi assim com o analista de sistemas Carlos Eduardo Silva. Eu acredito que, assim, como eu comecei a faculdade de informática, de repente, estava no início das eleições eletrônicas, eu pensei que poderia ser algo relacionado. Mas isso não é um problema para o Carlos. Ele diz que gosta de participar do andamento da eleição, se adaptou bem e conhece cada etapa do trabalho, do suplente ao presidente da sessão. Olha, o suplente, basicamente, ele organiza as filas, questão de senha e tudo mais. O mesário faz a conferência dos dados, da identidade, com o caderno, que a gente recebe um caderno com todos os elementos daquela zona. E o presidente fica na urna eletrônica e é responsável também por questões mais complicadas. Por exemplo, quando a pessoa não tem uma identificação correta, a questão de conseguir ou não votar, porque tem pessoas que têm uma escolaridade baixa. Muita gente fica de olho nas vantagens de trabalhar nas eleições, tirar dois dias de folga, mesmo que esteja de férias no trabalho, ter preferência em desempate de pontuação em concursos públicos, desde que esse elemento esteja presente no edital, e as horas trabalhadas na eleição, que contam como atividade curricular complementar. E nem é preciso gastar dinheiro com alimentação no dia de trabalho, é oferecido o auxílio alimentação. Não podem ser mesários os menores de 18 anos, candidatos e parentes destes também não, até segundo grau. Quem for convocado pode pedir dispensa, que vai ser avaliada pelo juiz eleitoral. Francisco, auxiliar administrativo em um tribunal de Brasília, aceitou o convite para se tornar mesário nas eleições. Na época do ensino médio, eu tive uma visita do TRE lá na minha escola para falar da importância de fazer o título de eleitor e convidar a gente para fazer o título de eleitor, né? E aí eu acabei indo lá fazer o título de eleitor e fui convidado a fazer o cadastro de mesário voluntário, né? Isso com 16 anos ainda. Uma vez cadastrado, eles sempre chamam as pessoas que estavam lá. A não ser que você tenha uma filiação partidária ou algo importante no dia da eleição e você pode solicitar, de próprio punho, fazer uma solicitação de não comparecimento. Não me interessa mais é participar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma